e até que fim chegou né vamos lá hoje vou mostrar para você aqui como você ativar a monetização do seu canal como você solicitar vou mostrar no computador mas essa você também consegue fazer isso pelo celular então o que eu oriento você é uma etapa especial gente quando você for ativar a monetização arruma um computador para que você não possa errar em nenhum momento para que você não possa cometer erros na sua casa notebook um pc de mesa mesmo gosto aqui ou na casa de um amigo vai lá coloca o seu canal então você vai assistir o vídeo aqui comigo até o final esse vídeo eu vou ensinar passo a passo como você monetizar o seu canal solicitar a monetização certo monetizar vai depender do youtube analisar o seu canal então depois dessa análise ele vai mostrar se você pode monetizar ou não então a gente é esse vídeo aqui vou mostrar passo a passo a conta de senses né como você criar sua conta de senses se você tem ou não sua conta de senses mas o que que é isso é de conta de senses com monetizar canal então gente para não confundir você vamos para o vídeo e aí meus amigos eu estou aqui olhando o meu youtube aqui no computador finalmente aconteceu a monetização eu vou ativar hoje só que eu não vou guardar isso só para mim eu poderia ter feito durante a noite durante uma de manhã porque foi lançado a monetização foi liberada para mim hoje de manhã cedinho então eu esperei até até agora nesse momento para fazer esse vídeo para te ensinar porque eu sei que muitas pessoas tem dificuldade em como em como fazer esse processo parte a parte então eu estou aqui para te ensinar agora vem comigo ou fazer no computador mas você pode estar bem fazendo no celular vou fazer dois vídeos depois eu mostro você fazendo no celular também a primeira coisa que você vai ter que focar é a se você tem conta no google adsense certo então você vai digitar no google aí no seu navegador google adsense e você vai entrar nessa tela aqui ó então confirma a tela se for a mesma tela você vai fazer login para verificar se você realmente tem conta ou não no google adsense deixa eu explicar melhor o google adsense é por onde você vai receber o seu valor certo é por onde você vai receber o seu valor o a monetização do seu canal a monetização do seu canal ela vai ser né ela vai ser feita através desse desse google adsense onde vai fazer o pagamento para você mesmo sua conta aonde você vai efetuar o pagar o a inscrição no seu cpf no certinho e precisa somente de um certo é uma conta para cada cpf certo então esses são os primeiros passos né de você está colocando o seu e-mail sua senha enfim agora deixa eu voltar aqui de novo esse aqui é para se inscrever no google adsense e eu vou estar mexendo aqui tudo tudo ao vivo aqui para você para que você possa aprender passo a passo tá bom deixa eu ver se eu tenho a conta aqui vou confirmar é assim que eu venho aqui não tiver conta aí eu já retorna aqui e já falo para você melhor aqui dá pausa amor faz um sinal então foca aqui no computador aqui ó na tela do computador que eu vou estar mostrando você passo a passo agora como você tiver a monetização a monetização então gente você tem que ter uma conta dessa google adsense né você tendo essa conta você vai entrar aqui na sua aqui no seu no seu computador ou no seu celular mesmo você vai ficar em cima da fotinha aqui ó certo você vem aqui nessa parte aqui de youtube studio e vai clicar em cima dele para carregar beleza aqui está o estúdio do meu canal certo 2414 inscrito né e eu vou estar atualizado como aquela outra parte que eu te mostrei e as horas eu estou com 4138 horas né certo e eu vou me inscrever aqui ó então qual a primeira etapa a primeira etapa conheça os termos do programa de parceria com youtube certo esse aqui é para você ler todos os termos né você vai ler tudo aqui para você depois futuramente não ter problema não ter dor de cabeça certo então eu já li isso aqui umas duas vezes certo então você pega e antes de você ativar a monetização do seu canal ler tudinho entendeu para depois você não fazer doideira depois que o canal e perder a monetização então tem bastante coisa aí a primeira etapa é só essa você lê né concluído agora escrevo no google adsense crie uma conta do google adsense sou vincule uma distante ao seu canal essa conta é necessário para gerar receita e receber o pagamento vamos iniciar aqui gente essa é uma parte onde muita gente eles não consegue nem a monetização do canal certo e eu vou só entrar nessa parte vai aparecer essa tela você vai ver que assim já tem uma conta não tem uma conta e não sei eu no meu caso se for o seu você vai colocar não sei né google adsense permite apenas uma conta por pessoa se não se lembrar tem que procurar por um e-mail do adsense adsense total na sua caixa de entrada caso ainda não tenha uma conta na tela seguinte escolha a conta do google com a qual você quer criar uma conta do adsense redirecionar menos redirecionar menos você é o google adsense para fazer isso após concluir esse processo você voltará ao youtube né então aqui ó vamos continuar por que eu estou fazendo esse processo aqui para que você possa saber se você tem ou não a conta do google adsense né e você vai descobrir quando você fizer isso aqui ó certo você 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 ele pediu para você né vamos fazer aqui ó vamos fazer aqui ó essa url aqui você vai colocar essa url do seu canal eu já estou com ela copiada né e ela já está até aqui ó channel né já até coloquei aqui já usar essa mesmo aqui aproveite melhor do google adsense sim você pode colocar o que você quer receber selecione seu país ou território aí você vai colocar aqui ó dependendo do país do país que você estiver né é leia e aceite os termos e condições sim certo se eu não vou ler aqui gente que eu já li já alguma parte aqui se eu for ler também aqui eu vou ficar com ele com você aqui duas horas de vídeo e vamos para criar uma conta primeiros passos ó ó perfil edson trabach né perfil para pagamentos edson trabach é esse mesmo gente tipo de conta pessoa física é endereço né nome e endereço edson trabach rua luiz foleto casa é afonso cláudio né esse endereço aqui é o antigo rua luiz foleto número 201 opa rua luiz foleto número 201 casa endereço 2 pode deixar sem bairro maria ismênia cidade e cidade e e e então gente essa parte aqui você vai colocar a sua cidade né como tá falando é chover lá lá não sei né colatina né é o endereço aqui é colatina ó rua luiz foleto só tirar esse número grandão aqui gente e 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 Então eu vou para o próximo passo aqui É somente aqui gente No canal Edson Trabalho Suporte Que você vai ver isso Passo a passo Para que você possa estar Ativando a sua monetização E acaso você não tem certeza Se você tem ou não a conta do Google AdSense Eu estou te Mostrando passo a passo Como você fazer isso aí Então preste bastante atenção no vídeo Fica até o final Que você vai Estar comigo aí para você aprender passo a passo Escreva-se No Google AdSense Aqui gente Agora Em andamento Aquele processo que eu fiz De não sei Eu vinculei minha conta Está em andamento Então escreva-se no Google AdSense Sua conta do Google AdSense está sendo criada ou vinculada O processo de aprovação E a associação pode levar vários dias Então Agora o que nós temos que fazer aqui A primeira etapa está concluída Conheço os termos Tal Parceria A segunda etapa Está em andamento Nós não podemos Nós não conseguiremos fazer mais nada A única etapa é essa Então essa etapa aqui É a conta que você vai vincular Que você vai conseguir receber os seus valores Da monetização Então nós temos agora que somente aguardar Certo O YouTube Ele analisar lá A vinculação da conta do Google AdSense Juntamente A conta do YouTube Porque o Google AdSense é um O YouTube é outro É a plataforma que você vai ativar depois lá A sua conta bancária Para que você possa estar recebendo os seus valores Onde você vai acompanhar os valores que você tem já Na sua conta Onde você pode Transferir o seu dinheiro Para a sua conta que você for criar Então isso aí gente Passo a passo Eu vou estar fazendo com você Juntamente com você Para mim estar te mostrando depois Aprendendo E mostrando a você E ensinando você também A Como fazer Os primeiros aí As pessoas que estão Ainda não ativaram a monetização A monetização E Tem Dificuldades Então você vai ficar comigo nesses vídeos Você vai Se inscrever no canal Ativar o sininho Que você vai ficar passo a passo Você vai aprender passo a passo Até o final Aí depois Que conta você for colocar A conta bancária Qual a conta bancária Que Que vai te Te pegar um A fatia menor Porque como é Pagamento em dólar Esses valores Então Ele é O banco já retém um pouco dele Então eu vou te mostrar Passo a passo Porque o que eu quero para mim O que eu vou fazer para mim O que eu vou fazer para mim Na minha conta Quanto menor o valor Que eu for receber Eu vou passar para você Entendeu Então O que eu vou fazer No meu canal Eu vou passar para você E você vai aprender Juntamente comigo Passo a passo Então se inscreve no canal Ativa o sininho aí E não deixe de compartilhar Esse vídeo para geral aí Certo Hoje eu estou gravando Do celular Para a tela do computador Mas devido O O computador não aceitou Aqui o gravador de tela Então A próxima Talvez estaremos Com o gravador de tela Beleza Então O que eu te falo agora É só aguardar Que eu retornarei Em outro vídeo Mostrando o outro passo Que o outro passo É simples O YouTube Analisar o seu canal Para verificar A conformidade As políticas de monetização Geralmente enviaremos A decisão por e-mail Em até um mês Depois que você Completar as duas etapas Anteriores A terceira Começará automaticamente Então quando Essa etapa Aqui for concluída Que vai aparecer aqui Verdinho Essa aqui já começa Automaticamente Que o pessoal Do YouTube Vai avaliar Os seus vídeos Vai ver os comentários Os conteúdos Que você postou Tudo Para ver se o seu canal Está apto ou não A ser monetizado Beleza? Então gente Esse é o Trabalho e Suporte Ficamos aqui Para mais um vídeo